Do submersível com controle de videogame que desapareceu em busca dos restos do Titanic passando pelo Galaxy Z Fold 5, que pode chegar mais barato, e indo até a Xiaomi que está deixando de lado a MIUI 14.5 para focar na MIUI 15 e Android 14. Isso e muito mais você confere agora em mais uma edição do Plantão TC. E vamos começar esta edição falando dele, do submersível desaparecido que tinha como objetivo onde estão os restos do Titanic. Como sabemos, ele perdeu a comunicação dentro do Oceano Atlântico no último domingo. Contudo, o que realmente chamou a atenção, no caso, é o armadorismo da embarcação. Um exemplo disso é o fato de ela ter sido controlada por um joystick da Logitech, que custa apenas R$ 320. Inclusive, a página que vende o controle na Amazon virou local de piadas, uma vez que muitos dos consumidores começaram a perguntar ao vendedor se o controle pode ser usado para controlar um submersível. Em resposta, o vendedor disse que não, é um joystick apenas para computador. Um segundo usuário perguntou, abre aspas, estou construindo um submarino no quintal de casa, será que posso usar esse Logitech como controlador? Fecha aspas. O vendedor mais uma vez respondeu que não e ainda disse, abre aspas, tem um amigo que também comprou um desse, para o mesmo propósito que você me disse. Mas não consigo afirmar se deu certo ou não, pois faz dois dias que ele não me responde. Fecha aspas. Deixando de lado as controvérsias da internet, é preciso lembrar que alguns submersíveis dos Estados Unidos até usam o controle de Xbox, mas para funções secundárias. Além disso, é preciso lembrar que o submersível desaparecido usa um sistema de orientação feito por SMS. A comunicação passa pela Starlink de Musk, sendo que muitas peças são simplesmente improvisadas. O CEO e fundador da empresa responsável pelo submersível chegou a ser alertado sobre os problemas de controle de qualidade e segurança, mas o técnico que fez o alerta foi demitido e o executivo ainda brincou dizendo que, abre aspas, A segurança é apenas um puro desperdício. Fecha aspas. Ainda assim, ele conseguiu convencer outros milionários e bilionários a pagar mais de um milhão de reais para fazer essa expedição maluca e se arriscar a ganhar o prêmio Darwin. As guardas costeiras dos Estados Unidos e Canadá se uniram para buscar o submersível e qualquer sinal dos tripulantes. Infelizmente, pelo passar das horas, é possível afirmar que dificilmente as autoridades encontrarão alguém vivo, uma vez que o oxigênio certamente acabou. Além disso, há uma série de fatores que dificultam o resgate em águas profundas. Ou seja, uma história triste e que mostra que nem sempre ter muito dinheiro é sinônimo de inteligência ou sensatez. Deixando de lado as loucuras dos milionários deste mundo, vamos falar de coisa boa. Não, e não é aquilo que você pensou. É hora de falar sobre smartphone, mais especificamente do Xiaomi 14 Pro. Isso porque novas renderizações liberadas neste final de semana mostram que, diferente do esperado, o Xiaomi 14 Pro deve manter a essência de design do seu antecessor. De acordo com o vazador, isso está acontecendo porque a Xiaomi considerou o design da atual geração Xiaomi 3 um tanto icônico. Uma imagem liberada na web mostra que o módulo de câmeras é basicamente o mesmo, enquanto que a frontal deve ganhar bordas mais finas para o display. Quanto às verdadeiras mudanças, elas devem ficar no interior do aparelho, graças à presença do chip Snapdragon 8G 3.0. Flagship também terá AMOLED de 120 Hz, câmera certificada pela Leica e a bateria de 5.000 mAh, com suporte para carregamento rápido de 120 watts. Agora uma pausa rápida só para pedir para você curtir esse vídeo, não custa nada e ainda ajuda muito o nosso canal. Agora simbora para a próxima notícia. Você se lembra da época onde era possível abrir a traseira do smartphone para trocar a bateria ou apenas para inserir um chip SIM? Pois é, tudo indica que os aparelhos com bateria removível podem acabar voltando em breve. Isso porque o Parlamento Europeu aprovou uma lei que pode obrigar a Apple, Samsung, Xiaomi e outras a fabricarem smartphones com bateria removível. O texto da lei diz que qualquer usuário deverá ser capaz de fazer a substituição da bateria do seu smartphone, sendo que as empresas não podem usar adesivos e outros componentes para dificultar essa tarefa. Além disso, as fabricantes devem produzir celulares que não exijam ferramentas especiais ou treinamento para acesso à bateria. Em sua justificativa, a lei aprovada da União Europeia diz que a mudança está sendo pensada para ampliar a vida útil de um smartphone, algo que também reduz a produção de lixo eletrônico. Na prática, as fabricantes têm até o começo de 2027 para mudar o projeto dos seus smartphones para atender à exigência europeia. Será o fim dos smartphones com traseiras seladas de vidro? Essa pergunta só o tempo responderá. E estamos de volta com mais um capítulo aí da sua novela das nove envolvendo a Microsoft e Activision Blizzard. Brincadeiras à parte, a fusão das empresas pode encontrar uma nova barreira em breve. Isso porque o órgão regulador da Nova Zelândia expressou preocupações com a transação de 69 milhões de dólares. Ou seja, agora temos três países que podem vetar a transação, Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia. Em todos os casos, as autoridades acreditam que a concorrência será severamente prejudicada com a possível exclusividade de títulos de peso como Call of Duty, além das consequências de mercado de jogos em nuvem. Isso porque a aquisição da Activision Blizzard pode dar poder acessível ao Xbox no mercado de jogos em nuvem. De toda forma, o acordo entre as empresas deve sair mais cedo ou mais tarde, uma vez que ele foi aprovado por diversos países, incluindo aí na lista o Brasil. Voltando ao mundo dos smartphones, vamos falar de Galaxy Z Fold 5. Segundo informações obtidas na cadeia de fornecimento da Samsung, o Z Fold 5 deve ser mais barato que o seu antecessor ao ser vendido com preço inicial de US$ 1.699, algo em torno de US$ 8.118 em conversão direta. Ou seja, estamos falando de US$ 100 a menos que o cobrado pelo Galaxy Z Fold 4 em 2022. Analistas de mercado dizem que isso deve fazer com que o novo aparelho consiga conquistar mais consumidores ao compensar a alta inflação com um pequeno desconto. Além disso, rumores também indicam que a Samsung deve entregar uma série de brindes em oferta especial de pré-venda. Com isso, a fabricante coreana conseguirá brecar a crescente concorrência chinesa, mas no momento a empresa não comentou sobre o assunto. Ah, e é preciso lembrar que tudo indica que os dobráveis devem ser apresentados em julho no Galaxy Unpacked, que será realizado na Coreia do Sul pela primeira vez. Hora de falar sobre a polêmica da semana. A Apple resolveu processar uma empresa centenária da Suíça só porque ela usa uma maçã no seu logotipo. O caso chamou a atenção do mundo, uma vez que a empresa Fruit Union Suisse funciona há 111 anos e trabalha vendendo frutas e não produtos de tecnologia. O logo da loja de frutas consiste em uma maçã vermelha com uma cruz branca em um dos lados, elementos que fazem referência à bandeira da Suíça. A empresa centenária questiona o processo pois a sua marca difere bem da maçã mordida da Apple. Além disso, o diretor da empresa disse que a Apple não está tentando proteger a maçã mordida, mas quer se apropriar de algo bem mais amplo. Na visão do executivo, a empresa de Cupertino quer se apropriar sobre os direitos de uma maçã real. Procurada, a Apple não comentou o assunto, mas a empresa tem sido alvo de críticas nas redes sociais por querer se apropriar do uso da maçã como um todo. Sendo que a fruta, a sua representação é considerada algo universal. E antes de encerrar de vez o plantão desta semana, vamos falar da MIUI 15, que como diz o meme, está vindo aí. Novas informações liberadas no final de semana já trouxeram os aparelhos que podem ser atualizados. Agora, fontes dizem que a Xiaomi pode ter cancelado o lançamento da MIUI 14.5 para focar no desenvolvimento da MIUI 15 e na adaptação do Android 14. Essa mudança de posicionamento da Xiaomi está acontecendo principalmente devido ao pouco tempo que a empresa tem para desenvolver, adaptar e entregar o Android 14 para uma série de smartphones que serão atualizados. Assim, ao invés de corrigir problemas da MIUI 14.5, a empresa deve entregar essas melhorias em conjunto com a MIUI 15, sendo que ela também estará repleta de novidades importantes no campo visual e de recursos. Outro ponto que pode ter pesado em favor do cancelamento da MIUI 14.5 envolve o compromisso que a Xiaomi tem assumido com os seus consumidores quando o assunto é a sua política de software. Assim como a Samsung, a Xiaomi tem tentado ser mais consistente ao prometer três ou quatro grandes atualizações do Android para alguns smartphones, por isso demorar para entregar o Android 14 para esses modelos pode causar uma crise de credibilidade para a fabricante chinesa. Até o momento, a Xiaomi não confirmou essa mudança de rumo e o tempo passou voando e o plantão TC chegou ao fim. Muito obrigada pela sua audiência e é claro que eu vou pedir para você curtir o vídeo e comentar aí embaixo o que achou das notícias desta semana. Teria coragem de embarcar no submersível que sumiu? A volta dos smartphones com bateria removível é uma boa ideia? O que achou da atitude da Apple em processar uma empresa muito mais velha que ela apenas por usar uma maçã na identidade visual? Ansioso pela MIUI 15? Agora eu vou indo! Um forte abraço para você e um bom final de semana! Até a próxima!